Música Bom dia Leste e Nordeste, sobe o sol! Hã? Na hora boa! Na hora do almoço, chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral a partir de agora, Jequitão e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada, e entretenimento sim na pegada do BG, com a assinatura da pioneira, sobe o som que eu tô na pioneira, e levanta a multidão mesmo, não me abandone, vem comigo! O BG dessa quarta-feira, 20 de julho, 20 de julho de 2022, já está acabando, né, o mês de julho já! É, é, quarta-feira o coração da semana já está no ao BG! Hoje é um dia especial! Sabe que dia é hoje, Lamonir? Não? É um ingrato, né, rapaz? Hoje é dia do amigo! Põe aplauso aí, Gabigol, pro amigo! Qual amigo? Aplauso pra qual amigo? Eu tenho amigo? Tenho muitos, no plural, tenho muitos, muitos amigos! Hoje é dia do amigo! E eu quero te dar um bisu! Coloca pra mim aqui, ô, é o país que tá aí? Não, é o... É o 10 de novo? Quem que tá lá no... É o Bebiano, o Bebiano! Desculpa, Bebiano! I'm sorry! I'm sorry, my friend! Põe aí pra mim o WhatsApp da TV Leste! Que já na abertura, antes da escalada, eu quero te dar a oportunidade de aparecer no telão aqui do BG com uma foto de um amigo precioso! A edição escreveu assim, Nico, pede pra mandar uma foto com o melhor amigo no WhatsApp! Eu não vou usar a palavra melhor amigo não, sabe? Porque amigo é amigo! Eu tenho um tantão de amigos! Pra mim são todos melhores, né? Às vezes você tá tomando café com um amigo, o outro fica com ciúme! No outro dia você tá almoçando com outro amigo, o outro tá com ciúme! É amizade pra tu! Eu tenho muitos amigos! Então manda uma foto sua com um amigo precioso que você quer homenagear aqui no telão do BG! Se tiver foto comigo, manda de com força! Você tem foto comigo, Lamonier? Manda! Hoje é a sua oportunidade de provar pra audiência que você me ama! Você tem foto comigo, Camila? Nem falou, tá vendo? E o Jarão, você tem foto comigo, Jarão? Nem lá está! Eles estão conversando comigo? Hã? Quem tá falando comigo aí? Hoje é dia do amigo e eu não tenho nenhum amigo falando comigo aí! Você vê aqui que tá a minha foto! Você tem foto comigo, Jarão? Tem! Então manda aí, Jarão, no WhatsApp da TV Leste, 9199111443! Tem foto comigo, Gabigol? Tem! Então manda, Gabigol! E separa uma música também pra gente homenagear os amigos aqui, Gabigol! A gente começa o Balanço Geral com imagens da nossa super câmera no Pico da Bituruna, mostrando... Aí eu gosto! Aí eu gosto! Aí eu gosto! Eu amo aquilo ali! É a Lagoa do Jardim Pérola! A gente fala Lagoa do Pérola! Ali pra você que não conhece bem a região, aquela rodovia Santos Dumont, chamada de BR-116, Lamonier! Conhecida mundialmente como Rio-Bahia! Aí passa o progresso do Brasil, respeita-se a rodovia! E em breve nós teremos uma ponte de São Raimundo duplicada, já pensou, Lamonier? Se Deus quiser, ué! Nós temos que ter esperança nisso! Se Deus quiser! Olha que retrato bonito! É ela! É o Pérola! Ali quem fica fazendo caminhada lá com o cachorrinho é o Zé Luiz, com o Poodle! É! Ah, Zé Luiz, arruma um cachorro maior! Temperatura de 17 graus é a mínima! E a máxima? 29 graus! De acordo com o clima-tempo, dia de sol com algumas nuvens e névoa! E a noite com pouca nuvem, viu, Lamonier? É, vai... Não, é névoa, né? Neve, não! Névoa! Você vai ver! Vem comigo! Subiu para 3 o número de mortos. No acidente com os três veículos na BR-418, no Vale do Mucuri. A gente tem repercutido esse acidente trágico aqui, né? Em Tumiritinga, idoso é preso após oferecer dinheiro... Ah, pelo amor de Deus, gente! Ah, já põe logo na escalada, idoso é preso após oferecer dinheiro para passar a mão no corpo de menina de 6 anos. Ah, que conversa é essa? Polícia Militar salva a vida de bebê engasgado na rodoviária de Governador Vladares. Sensacional! Deixa eu mostrar isso aqui. Tem esporte também no BG! Hoje tem rodada do Campeonato Brasileiro da Série A e da Série B, né? Cruzei na Série B e na Série A é o Atlético e o América. Joga hoje os dois? Daqui a pouquinho eu vou falar de esporte. Tenha sua participação no WhatsApp no dia do amigo. Manda foto com o seu amigão, o amigão do peito. Pode mandar. Eu vou postar daqui a pouco no Instagram uma foto que eu tenho com a onça. Feliz dia do amigo, amigo da onça, que tem demais, né? É, não me abandone, vem comigo! Tchau, amigo!